Chuta meu filho Caraca Quase Se enganchou o Wesley Caraca ia ser um gol bonito do Wesley Os laterais estão todas abertas Olha o vacilo Ele não deixa o outro time jogar E ele começa mesmo pra valer O Flamengo não tá com vontade de jogar O São Paulo ia atrás da bola Ele não pode nem jogar Segurando muita bola Parece que ele quer segurar o empate Vai, vai, vai Chuta Quase gol Corre 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 Finalização é que tá ruim Eu falei pra mamãe Pô, não chutaram ano gol ainda Papai, eu falei pra mamãe no do Fortaleza Mamãe, o Fortaleza tá deixando Eles pegaram a bola, tá deixando espaço E aí se eles aproveitarem esse espaço Vamos fazer gol Dito e feito Caraca Queria que esse jogo aí fosse 3x0 Ai, ia ser muito bom Pra mim, se for dois, vai ser milagre Toca aqui no Wesley, cara No Wesley Traz a bola pra cá, cara Eles tão com a mesma mania Vai, vai Lá, vai Arrasca Vai, vai, vai Vai demora demais, cara Aí espera e se agenda Se organiza tudo É perigoso isso aí Então eu quero ir aí atrás Só Jesus Mas toca direito, né Vitor Ribeiro Vai dar ruim Olha aí, olha Vai, Gesso Vai, Gesso Vai, rápido Vai, arrasca Vai, Wesley Gesso, Gesso Passa Ups Volta 43 Caraca, o cara Não vai dar falta Volta 43 pra acabar esse tempo 43 minutos São Paulo Fica louco Cuidado nessas faltas Já Eita Não Que isso Caraca, mano Como é que pode eles deixar fazer isso? É É Conforme eles fazer isso aí, ó Chutar mesmo de longe Vai ser gol Lança Vai Toca Agora Gol O gol dele Merece muito Tá jogando demais Caraca Coração Dá vontade de tá lá pra abraçar Caraca Bora, vambora Quero mais Quero mais Com certeza o Gabigol tá feliz, viu De ver É Olha aí Tu é doido Ele teve a inteligência, não Foi E não quis matar Ele pegou de primeira Foi logo, ó Teve a inteligência Foi Ele pensou muito rápido Vai, chuta Vai Vai, Gerson Era pra trás, Gerson Suede Não acredito Caralho A Intuluca não acompanha a porra do cara, rapaz Que gol besta Não tô nem acreditando que foi gol Porra Caraca, olha a Intuluca aqui, ó Não acompanha o cara, ó Não acompanha o cara, ó Caraca, macho Ninguém fez nada Tudo morto, cara Já tá achando estranho Já tá achando estranho Tavam muito quietinho eles Mas o Flamengo voltou com a lezeira da porra, né Ah, pulga Lá vem eles de novo Caralho, macho Tira Caraca Tão morto Tão deixando Vai, 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 Pedro Pero, pero, sinceramente, tá na hora de tirar o pera, rapaz Pelo amor de Deus O Pedro não anda numa boa fase, não Que isso, ué Na tua resposta, cara Aí vai todo mundo na bola e deixa os outros lá Ai, toma, mano Caneco, macho Não acredito que o Flamengo tá deixando isso aí, não Tá dando muito espaço Caraca Que erro de passo é esse? Não dá pra acreditar o Everton Ribeiro fazer esses toques aí Ah, meu Deus Começou a toqueira Toca, 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 toca e não sai nada Oh, cara Faz o básico Só o simples Toca pra frente, esquece o atrás Vai Tira o Pedro E o Everton Ribeiro Apesar que o Everton Ribeiro tá rolando melhor do que o Arrascaeta Quatro minutos Com quatro minutos deixar os caras empatar Puta que pariu Toda bola que o Pedro pegou Ele só tirou lá da área Porra, cara Chuta isso na porra lá da área, rapaz Porra, só um que vai Porra, sai de trás e vai pra lá, cara É como o Rei fala É uma toqueira Que eu não sei por que essa toqueira Toca, toca, toca Impedido Impedido Ou tá falando que saiu Tá impedido Tá falando não Pra que esse voo cura Pra que volta essa bola pra ir, pelo amor de Deus Joga logo Fica demorando muito É, o Flamengo tá jogando do jeito que o Arrascaeta De jeito Volta pra trás Toca atrás Toca atrás Toca atrás Não adianta tocar atrás Pelo amor de Deus O São Paulo não aprendeu ainda Não aprendeu O Davi Luiz se arrisca Passa com ela Vai pra dentro do campo de ataque Oh, meu Deus do céu Vai Isso não é ajeitar Pelo amor de Deus Não é É chutar num gol, cara Arrisca e chutar num gol Se não, cara Cruzamento do Gerson Direto pra fora Fazendo um Oh, meu Deus do céu Mano Solta a bola Eita, eita Errou Meu Deus do céu, cara Acompanha, macho Tira essa bola Bateu no Davi Luiz Como sempre Davi Luiz no lugar errado Quero saber o que o O São Paulo quer fazer O São Paulo tá querendo fazer Não sei Bom O time ficou Toca, toca, toca Toca atrás Toca, toca, toca Mas não Não define nada Caralho, macho Vem, vem, vem Vai Perdeu, Pedro Vai, vai Vai Gol Corra Calma Vitor Hugo Graças a Deus Tirou nóis Deixo o foco, macho Caralho Caraca Caraca Que gol Lindo Bora Pra cima Pra cima Não é negócio De recuar, não Tá rica Porra, não acredito Não importa Tá fazendo isso Não Porque vai tirar o gesto Falta só pouco tempo Desgrito E vai colocar Olha Ele é maluco Meu Deus Acabou Foi por milagre Como eu falei Que ia ser Então Mocinhos Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Graças a Deus O Flamengo ganhou Né Gente Tomara que na próxima Próximo jogo Que eles joguem Seja mais Melhor Mas é isso Espero que você tenha gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Não esqueça de se inscrever Aqui no canal Pra fazer parte Da nossa família Tá bom Mocinhos E me sigam Todas as minhas redes sociais Tá bom Um milhão de beijos E tchau Até o próximo vídeo Tchau Mocinhos Tchau